Olá, você que é radioamador, trabalha com calibração de equipamentos ou manutenção, o mesmo é para atender as novas leis da Anatel que existe que o radioamador tenha sua carga de RF. Eis que surge a nossa empresa aqui, com mais de 6 anos de mercado e agora nós estamos no ramo de há mais de 3 anos já de cargas de RF. É um produto nacional gerando empregos aqui no Brasil. Efeito para a nossa engenharia aqui. Essa aqui é uma carga de 250W, nós vamos ter uma versão de 150W, 100W, 50W, 80W e 30W. Esse aqui é um perfil baixo, que é exclusivo para o cliente nosso, que está robusto em alumínio aqui, porque o perfil é baixo. E a dissipação é assim, é potência versus diversas áreas, né? Versus volume, aí que vai dar dissipação de calor, tá? E aguentar aí. Essa aqui é uma versão compacta, né? De alta qualidade, conector N. Nós temos a versão aqui maior, ó. Também robusta, tá? Feitas para durar no tempo mesmo, aí, ó. Vou usar como calibração aqui. Essa é a versão de 250W, tem essa versão aqui que é de 100W, essa aqui é 150W, mas tem a versão também de 50W, até 80W, tá? Ó, conector N. Tem outra aqui também de 250W, essa aqui é de 150W também, só conector UHF, tá? E tem nosso lançamento aqui agora, ó. Vai ser uma carga aqui para vender muito, hein? É uma carga de 100W e vai ter na versão de 80, 50 e 30W, tá? Ela vai com conector N também, tá bom, gente? Gente, ó. É aquela que tá no teste ali. Tá, ó. É feito para uso contínuo, tá bom, ó? Anticipador de alta capacidade aqui de temperatura, tá, ó? E alto desempenho, tá, ó? Ela tá aqui, ó, em teste aqui, ó. Return Loss aqui, ó. Maior que 21db, tá bom, gente? Pode dar um edit aqui no marker aqui, ó. Tá aí. Não gostou de mim aqui, ó. Aí você vem passeando aqui no marker, conforme eu vou passeando, ó. Tá? Ele vai marcando aqui, ó. A perda aqui, ó. Já dá uns pontos aqui que dá uns... Uma perda, uma áudio... Performance melhor, né, ó. 32dbm aqui. E dá um outro aqui, ó. De... De 41dbm. O importante é que ele é praticamente linear aqui em torno de menos 21db aqui de Return Loss, de VSWR, né, ó. Pra faixa inteira de espectro aqui, tá? Ideal pra radioamador, PY, PX, tá? E pra quem trabalha com manutenção, calibração de sistemas celulares, etc. Tá bom, gente? É um produto de alta qualidade, tá? Feito pra durar aqui e pra uso contínuo. Tá bom, gente? Muito obrigado aí pra assistir nossos vídeos, tá, ó. Gostou? Inscreva-se no nosso canal aqui, ó. Sempre novidades aí, tá? E deixe seu comentário aqui, ó. Será um prazer em poder ajudar aí, tá? E vamos deixar um link também aqui embaixo aqui com descrição do produto e... E faixa de preço e onde comprar também, tá bom, gente? É uma empresa nacional de emprego aqui no Brasil, tá? E muito obrigado por perder um pouco do seu tempo aí ver nossos vídeos. Um abração aí e até a próxima aí. Valeu, muito obrigado. Tchau, tchau. Tchau, tchau.